É o seguinte, mano, quero nem saber, Diego, é agora, mano, vou vazar tudo, todas as suas configurações aqui, tá, no Carbago Multiplayer 2, invadir a sua conta de novo, cara, e não quero nem saber mais, nem vir, nem falar mais comigo que, cara, eu vou vazar todas as configurações aí da sua conta do Carbago Multiplayer 2, tá, velho? Inclusive, veio até com a qualidade baixa, né, veio até travando, cara, que foi isso, beleza, olha só, pessoal, vocês viram aí no vídeo anterior que eu invadi a conta do Diego, né, dei um rolê de Ferrari, dei um rolê lá no, aqui no outro carro que ele tem, ó, deixa eu ver, dei um rolê na Pagani dele, dei um rolê também aqui, ó, no S13 dele, tá, cara, e tem muitos carrões aqui, como vocês podem ver, cara, a garage dele, a garage dele tá muito top, cara, olha só isso, só tem máquina aqui, velho, olha só, só tem máquina mesmo, olha só essa relíquia aqui, ó, caraca, Olha só aqui os carros que ele tem aqui, ó, mano, de uma coisa eu sei, tá, a Ferrari tá muito boa, tá, não testei o Civic ainda, tá, eu vou fazer o seguinte, já, como eu já andei de Ferrari no vídeo anterior, né, se você não assistiu, cara, clica aí no, no card aí, mano, pra assistir, mas, mano, já era, vou entrar aqui na Ferrari, por quê? Eu vou mostrar pra vocês como que a Ferrari tá se comportando mais uma vez, tá, vou dar só uma aceleradinha pra vocês verem, né, se vocês vão querer pegar a configuração do Diego, tá? E pera, se você também não tá concordando com essa ideia, se você não tá gostando disso que eu tô fazendo, cara, tira seu dislike daí do vídeo, mano, que espera o final que eu vou explicar pra você uma paradinha, tá? Você vai entender o porquê que eu tô fazendo isso, então não dê dislike nesse vídeo agora, eu vou revelar pra vocês o que foi que o Diego fez, tá, e o porquê que eu tô fazendo isso com a conta dele, tá, pessoal? Então vamos embora, ó, olha só aqui, acelera tudo, quer que saber? Caraca, mano, caraca, tá muito top, ó, nossa, cara, mano do céu, essa Ferrari tá pra acabar com tudo, hein, vamos embora, olha isso, olha isso, olha a configuração desse carro, pessoal, olha só, ó, tá rapidona, hein, olha, nossa, pronto, mano, é ela mesmo, tá, vou fazer a configuração dela agora. Vou mostrar tudo que tem aqui nessa Ferrari, tá, pessoal? Estamos aqui na Ferrari, né, pessoal, e agora, ó, vou vir aqui em car setting, né, pra mostrar a configuração dela. Primeiramente, motor, né, pessoal, aqui está o nosso motor tipo F136, tá, de 4 mil cilindradas, tá, vamos ver o que é que tem aqui nessa Ferrari, então. Bloco do motor, a gente tem aqui, olha só, mano, tudo estágio 3, né, então essa é a configuração do motor da Ferrari, pessoal, agora vamos ver aqui o cabeçote. Olha só, mano, cilindro red, estoque, cara, cancha de estágio 3, né, da hora, cara, da hora, vamos ver aqui o sistema de ar. Olha aqui o que é que o Diego colocou, mano, Dom Pipe, Cobitec aqui, ó, o Exaust, o coletor, né, e agora o sistema de gasolina, pessoal, olha só, tem umas peças que estão até se estragando aqui, mas é essa espécie que tem aqui, tá, ele não tem intercooler, né, porque não é turbo essa Ferrari, tá, pessoal, não é turbo, ela tem aqui, ó, tipo F36, Ford Speed, Super Charge, por isso que não tem intercooler, né, porque não tem turbo, e aqui a gente tem esse universal, né, pessoal, então é esse daqui, pessoal, é o motor da Ferrari, tá, esse daqui é o motor da Ferrari, mas, peraí, mano, como é que eu vou mostrar esse motor pra vocês se minha câmera está em cima, cara, olha só. Então tá aqui, ó, tudo de novo aqui, ó, mostrando de novo aqui pra vocês verem direitinho aí, ó, tá vendo? Aí, ó, aí, ó. Ok, agora vamos pra gearbox, né, pessoal, aqui a gearbox do Diego é uma ZF8HP90, que da hora, é tração traseira, tá? Aqui temos a embreagem, né, e também o diferencial eletrônico, da hora, tá, pessoal, suspensão aqui, essa é a suspensão, né, da nossa Ferrari, quer dizer, é da nossa Ferrari, né, minha e do Diego, mano, que eu tô aqui andando de Ferrari, tô aqui na conta dele, né, então é minha também, tá? Então essa já aqui é uma configuração, né, bem rapidona pra vocês verem bem, tá, bem rapidona, porque eu vou vazar, cara, de mais carros, tá, eu vou usar mais carros aqui pra vazar a configuração dele, tá, então, ó, mostrei aqui pra vocês, né, tudo, tá, dinamômetro, vamos ver quanto que essa Ferrari tá fazendo dinamômetro, tá, então 1, 2, 3 e foi. 1.176 de torque e 1.337 cavalos, tá, pessoal, isso aqui é de roda, tá, pode ser que ela tenha mais cavalaria na pista, tá, pessoal. Beleza, então mostrei aqui, ó, vazei, Diego, a configuração da sua Ferrari, tá, vamos agora pra BMW, BMW do Diego, mano, vamos agora pra BMW do Diego, vou dar uma acelerada, vou ver o que é que tem de importante aqui, eu não andei nessa BMW ainda, tá, vou andar agora. Pois é, mano, o Diego mexeu com a pessoa errada, tá, mexeu, mano, mexeu. Não era pra você ter feito isso, tá, Diego, no final do vídeo eu vou falar o que é que ele fez, pessoal, e vocês vão ficar do meu lado, tá, vocês vão ficar do meu lado, tá, assiste o vídeo até o final, pegue as configurações e aproveita, tá, vamos lá. Tô aqui, pessoal, na BMW zona do Diego, olha só isso, cara. A piscina tá boa, hein, olha só. Nossa, que brabo, pessoal, vamos acelerar, então. Um, dois, três e, ó, um, dois, três e, foi. Olha, estabilizadinha, cara, estabilizadinha, mano. Nossa, estabilizadona, hein, Diego. É louco, cara. E sabe o que eu acho, pessoal? Acho que eu vou ter que, mano, dividir esse vídeo em duas partes, tá. Vou mostrar aqui aí um monte de carros e depois vou começar outro vídeo mostrando a outra parte de carros, tá. Então vou mostrar aqui, mano, a configuração da BMW do Diego, é o motor S63, tá. É o motor S63, tá, nessa BMW aqui. Então aqui temos o estágio 2, né, ah, tá estágio 2, cara, a BMW. Está estágio 2 aqui, é, o cabeçote também, né, sistema de ar. Está estágio 3 aqui o filtro, estágio 3 aqui o coletor, né. Sistema de combustível aqui, ó, da hora, tá, pessoal. Temos aqui, ó, intercooler, né, porque tá turbo, tá. Aqui, ó, o turbo é esse aqui, stock charge, é, só tem um turbo mesmo, tá. E aqui temos a ECU Universal, então esse aqui é o motor do Diego, vamos ver aqui a gearbox, né. Ó, a gearbox aqui, ó, speed shift, tá. Embreagem estágio 2, LSD, aqui eletrônico também, tá. Suspensão, a suspensão do Diego, cara, tá bem realista e é essa suspensão aqui, ó. Traseira é essa, tá. Agora vamos ver aqui o espaçador, é essa. Anti-hole bars, né, springs, significa mola, tá. Aqui está a configuração da BMW do Diego, tá, pessoal. Mostrei foi tudo agora, tá, velho. Mostrei foi tudo agora, vamos para o próximo carro, que é o Civicão. Eu ainda não dei um rolezão nesse Civicão, tá, pessoal. Mas já estou percebendo, né, que, cara, tá jogadão. Mano, tá raspando, tá encostado no chão, tá, velho. Acho que, cara, não vai andar muito não, né. Até porque o Civic é mais, né, a gente usa mais para dar um rolezinho mesmo, né, ir para o encontro e tal, porque velocidade, cara, ignora o Civic. Beleza, estou aqui, ó, no mapa das montanhas, tá. Olha o Civicão. Opa. Nossa. O freio está potente, hein. Vamos lá. Caraca, velho. Vamos acelerar. Eita. Eita, mano. Olha isso. Tem algo muito errado com esse Civic, cara. Olha, olha isso. Olha isso, pessoal. Mano. Caraca, que Civic é esse, cara? Que isso, mano? Que isso? Nunca vi isso, mano. Não existe. Olha, vai pegar 300 por hora, cara. Nossa. O Civic está muito brabo, velho. Não, agora eu mesmo, eu mesmo estou curioso para ver essa configuração desse Civic, mano. Eu não esperava que fosse chegar perto dos 300, cara. Bom, quero ver, né. Vou mostrar agora, né, a configuração desse Civic para vocês, tá, pessoal? Está aqui, ó. Um B16, né. Motor B16. Cabeçote. Está aqui, ó. Toda a configuração do Diego, né. Aqui, ó. Cabeçote, né. Da hora. Sistema de ar está aqui, ó. Para vocês verem, tá. Temos aqui o Cobitech, Fuel. Vocês ficam aí, pessoal. Travando o vídeo. Dando pausa aí no vídeo, tá. Para vocês verem aí direito, tá. Brian Curve é aqui, ó. É o Turbo, tá. É o B16 Nekimoto, tá. Agora vamos ver a Gearbox, tá, pessoal. A Gearbox é essa daqui, ó. Essa daqui, tá. Essa é a Gearbox do Civic. Está a tração dianteira, tá. E está aqui, pessoal, a configuração do Civic do Diego. Olha só, mano. Ela é essa daqui, ó. Active. E essa daqui é a suspensão, né. Do Civic do Diego, pessoal. Olha só. Aqui temos a suspensão traseira, né. Temos aqui molas e tal. Vocês verem aí, tá. Beleza. Vazei agora, pessoal. A configuração do Civic, tá. Já vazei a configuração de três carros aqui do Diego, tá, pessoal. Vamos agora mostrar a configuração do Toyota Carry dele, tá. O Carry. Parece o Corolla, né. E esse carro é muito bonito, mano. Partiu. Ô, louco, mano. Olha isso. Nossa. Pessoal, assim. Assim, cara. A configuração tá top, né. Tá muito bonito esse carro. Porém, ele não tem uma velocidade muito alta, né, cara. Olha só a interna desse carro. Olha só a interna desse carro aqui, pessoal. Caraca, mano. Como a ideia do vídeo, pessoal. É vazar a configuração, velho. Vou vazar isso aqui também, tá. Vou vazar a configuração desse carro aqui também. Tá aqui, ó. O motor F154, né. Temos aqui, olha só. Essas peças, tá. Agora, cabeçote. Temos essas peças aqui. É estágio 3, né. Eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo ver o estágio aqui, tá, pessoal. É bug do jogo também, né. É bug do jogo, certeza. Mas tá aqui, olha só. Essas são as peças aqui do Toyota, do Diego, tá, cara. Vazei, vazei, vazei. Pera, tem a suspensão aqui, ó. Suspensão aqui do Diego, tá, pessoal. Olha só. Tá aí, ó. Suspensão do Toyota dele, tá. Pronto. Temos aqui a Pagani, né, pessoal. Essa Pagani, cara. Ela tá correndo muito também, tá. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, olha só isso. Acelerou, apagando. Olha só. Meu Deus, mano. Faz nem curva de tanta velocidade, cara. Vou te falar, hein. Tem que ter braço pra controlar esse carro, tá, pessoal. Olha. Meu Deus. Tá muito rápido. Olha isso. Nossa. Vamos lá. Vamos fazer um mini down to speed aqui. Vamos lá. Acelera. Olha só. Caraca. 360. Nossa, mano. Esse aqui vai alcançar os 400. Esse aqui vai alcançar os 400. Olha lá. Nossa. 370. Mentira que acabou o gasolina. Tá acabando, né. Tá acabando. Ele só avisou. Cara, pegamos aqui 400 com essa Pagani, tá. 400. Vai subindo, cara. Vai subindo. Nossa, é isso, pessoal. Mas, como é muito carro, vou logo mostrar a configuração, tá. Porque é muito carro. Acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes mesmo, tá, pessoal. E é isso. Então, partiu. Mostrar aqui a configuração da Pagani, tá, pessoal. Então, o motor da Pagani é esse aqui, ó. Oni 1. Vou mostrar o bloco aqui pra vocês, ó. Esse é o bloco do motor da Pagani do Diego. Tá aí, ó. Pra vocês verem, tá. Estágio 1, pelo visto, né. Ele não tá nem no máximo esse carro, cara. Olha aí, ó. Olha aí. Super Charge, tá. Estágio 1 aqui. Esse é o estágio 1. É isso, pessoal. O motor aqui já foi mostrado. Agora vamos ver. Gearbox, tá. 7 DSG AWM. Tá aqui, ó. Configuração do Diego. Suspensão é essa, tá. Olha só. Aqui temos os espaçadores, né. Antes de roubar a Spring. Tá aqui, pessoal. Tá aqui. Temos o aviso aqui, ó. De trocar a gasolina, tá. Cara, que já tá acabando. Diego, vou fazer essa pra você, cara. Abaixa esse seu carro aqui, né. Com a gasolina mais forte, tá. Ok. E o próximo carro é esse S13, tá, pessoal. Vamos lá, então. Vou vazar configurações pra vocês aqui desse S13. Ok, pessoal. Estou aqui com o S13 do Diego, tá. Ele já corrigiu ali. Tava S14 antes. Ele já corrigiu. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Bom, tá. Bom. Então é isso, pessoal. O S13 do Diego, mano. Tá limitando aqui a 240, tá. É isso. Vamos lá. É um carro que ali seria melhor pra drift, né, cara. Mas não tem como fazer drift aqui ainda. É difícil. Então aqui está, pessoal. Vou mostrar o motor aqui do S13 do Diego. É um SR20, tá, pessoal. Aqui temos o bloco, né, desse motor. Aqui temos o cabeçote do motor. Aqui temos o sistema de ar do Diego. Aqui temos o sistema de combustível aqui do Diego. Temos aqui, ó. Intercooler, tá. Radiador. O turbo é o Ford Speed Turbo Charge, tá. Esse é o universal aqui, beleza. Mostrou o motor aqui do carro do Diego pra vocês. Agora temos o câmbio, tá, pessoal. O câmbio é o RWD, tá. Temos aqui o Ford Speed aqui, a embreagem. E temos aqui o LSD 2-Way, tá. 2-Way. Isso significa que é bem longo aqui a diferencial desse carro, tá. Mas a velocidade final dele limita em 240 km por hora, tá, pessoal. E agora temos aqui, cara, mais carros. Temos esse Civicão, tá. E, mano, até agora só deu pra mostrar, cara, 6 carros, tá, mano. E o vídeo já tá ficando mais longo do que eu esperava, tá. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. No próximo vídeo, na parte 2, se vocês deixarem muito like aí, eu vazo a configuração aqui desses outros carros do Diego, tá. E tem ali, ó. Tem mais 6 carros ali do outro lado, tá, pessoal. Então tem mais carros aqui pra gente ver a configuração. Mas vocês precisam deixar like aí pra eu mostrar pra vocês, tá. Então, cara, chegou a hora de revelar, né, o porquê que eu tô fazendo isso. Porquê que eu tô mostrando as configurações de cada carro. Bom, pessoal, é porque o Diego, ele deu a ideia do vídeo, tá. Sim, o Diego mesmo, ele recomendou que eu mostrasse as configurações dos carros dele, tá, pessoal. Então, respondendo aí ao pedido, né, do Diego, tô mostrando aqui as configurações dele, tá, cara. Que o último vídeo aí, ele viu que vocês gostaram dos carros e tal. O Diego tá fazendo isso pra vocês, mano. Tava revelando aqui as configurações do carro dele, tá, cara. E pra quem tá chegando no canal agora e não conhece o Diego, não conhece eu, não conhece o jogo, cara. Diego é um amigo meu, tá. Eu não tenho uma conta nesse jogo, por isso que ele me, né, emprestou a conta dele, cara. Pra eu tá jogando aqui, tá, esse jogo. E aí ele pediu pra eu fazer isso pra ele, né. Ele deu essa ideia do vídeo aí, tá, véi. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo, tamo junto. Vamos pra parte 2, tá. Tchau. 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 Tchau.